O governador Romeu Zeman, do Partido Novo, visita três cidades da região do Vale do Rio Doce, Goiães, São João Evangelista e Coroaci. Zeman fez questão de seguir de carro e acompanhar as obras do Provias. Ah, é bom que ele viu aí como é que tá aí a situação das estradas, né? Que tem melhorado, graças a Deus, né? Mas tem muito lugar que precisa de intervenção. O governador falou sobre as 13 obras tocadas aqui no Vale do Rio Doce. Vamos ouvi-lo falar aí. Com relação às estradas, nós sabemos que durante cerca de 10 anos, Minas Gerais praticamente não teve nenhuma manutenção adequada nas estradas devido às dificuldades financeiras. Inclusive, nos três primeiros anos da minha primeira gestão, nós estávamos ainda pagando a folha de pagamento atrasada. E um Estado que não tem sequer dinheiro para pagar a folha de pagamento, é um Estado que não tem, de forma alguma, recursos para investir. Mas o ano passado, 2022, nós lançamos o Provias. O Provias entre obras realizadas e em andamento, já teve mais de 92 trechos em execução ou já executados. Vários deles aqui na região. Fiz questão de trazer aqui, porque só aqui no Vale do Rio Doce, são 13 obras com 318 milhões. Obras concluídas a LMG 744 entre Virgolândia e o entrocamento da MGC 134 em Coroací. Recuperação de 13 quilômetros. Foram investidos 12 milhões. E temos diversas outras obras em andamento, não só aqui na região, no Estado. Mas nós temos hoje limitações técnicas. Nós temos um DR que não consegue fazer projetos para todas as obras necessárias. E temos também limitações orçamentárias. Mas eu tenho acompanhado, junto com o secretário de infraestrutura, todos os meses, o percentual de estradas ruins e péssimas no Estado diminui. Então, nós estamos no caminho da recuperação. Um Estado que tem o tamanho da França, que tem a maior malha viária do Brasil, e que ficou 10 anos abandonado, só com a operação tapa-buracos e precária, é um Estado que você não recupera em um ano, dois anos. E não é só estrada, não. CEMIG é a mesma coisa. Temos ainda, em algumas regiões do Estado, falta de energia elétrica. E a CEMIG está construindo 200 subestações. Durante 70 anos, a empresa fez 400. Estão sendo feitas 200. Então, é questão de tempo para que todos os trechos, as estradas do Estado venham a ser recuperadas. Eu estou esperando o governador aqui, né? Próxima vez que ele voltar aqui em Valadares, na região, para vir falar com a gente aqui ao vivo, no Balanço Geral. É sempre muito bem-vindo. É bom ouvi-lo, né? A respeito das coisas que estão acontecendo em Minas Gerais. Muitas estradas melhorando, como a gente tem noticiado aqui, né? E outros trechos que precisam da intervenção do governo de Estado, com certeza. Beleza?